Olá, você vai ver agora as principais notícias que estão em pauta na saúde. Santa Catarina realiza a etapa estadual da Conferência de Vigilância em Saúde. Ao todo, 12 propostas serão encaminhadas para a etapa nacional. Em Brasília, o Conselho Nacional de Saúde realiza a reunião ordinária de número 297. A possibilidade de revisão da Política Nacional de Saúde Mental foi pauta do encontro. O que nós tememos é que ajustes são esses, esses ajustes podem trazer retrocessos, porque há controvérsia de como é que está sendo feita essa avaliação. E você vai ver ainda a festa na Fundação Oswaldo Cruz em mais uma campanha de vacinação. É o Fiocruz para você, que este ano chegou à sua 24ª edição. Esses e outros assuntos estão em pauta na saúde. Já começou a contagem regressiva para a primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, que acontece no final de novembro em Brasília. O evento vai discutir o tema Direito, Conquista e Defesa de um SUS Público de Qualidade. As etapas estaduais da conferência já começaram. Nos dias 19 e 20 de setembro, foi a vez de Santa Catarina realizar sua primeira Conferência Estadual de Vigilância em Saúde. A primeira Conferência Estadual de Vigilância em Saúde de Santa Catarina aconteceu no município de São José. Ao todo, 240 delegados foram eleitos para apreciarem as propostas encaminhadas pelos municípios e que vão ajudar a construir aquela que será a primeira política nacional de vigilância em saúde. Na abertura do evento, a presidente do Conselho Estadual de Saúde afirmou que a realização da conferência é um marco para Santa Catarina. A conferência sempre é importante. Ela faz com que nós traçamos as políticas eficazes que nós queremos implantar no nosso plano. Plano esse que vai ser o primeiro por conta da primeira conferência e da sua aplicabilidade. Nós falamos nas macros regionais e trouxemos os delegados para a sua responsabilidade e para o cumprimento disso que nós estamos debatendo, disso que nós já debatemos enquanto propostas. É muito importante lembrar que a vigilância em saúde, com todas as suas áreas, ele é um pano de fundo da sociedade. Então, nós estamos interagindo, monitorando os agravos, identificando o perfil epidemiológico, ajudando no planejamento em saúde, ao mesmo tempo monitorando com a vigilância sanitária, produtos e serviços, também a área ambiental, saúde do trabalhador. Então, é um pano de fundo da saúde da população inteira do nosso país. Em Santa Catarina, a etapa estadual foi precedida de cinco etapas macro-regionais, realizadas em Criciúma, Mafra, Rio do Sul, Blumenau e Chapecó. As 178 propostas encaminhadas para a etapa estadual refletem as mais diversas demandas dos municípios de Santa Catarina, na área de vigilância em saúde. Por aqui, o perfil epidemiológico vem mudando nos últimos anos e impondo novos desafios ao Estado, como o aumento na incidência de hepatites, leishmaniose e da dengue. Tem alguns Estados que convivem hoje ainda com índices alarmantes da dengue. Nós fizemos disso um verdadeiro cavalo de batalha. E nós estamos, através da vigilância epidemiológica, sanitária, fazendo um trabalho conjunto para a erradicação, assim que possível, de todos os focos. Nós ainda estamos muito preocupados com essa situação. A cidade de Santa Catarina, por ser um Estado desenvolvido, deve ter como uma grande meta a prevenção e, com certeza, nenhuma. Esse deve ser um foco. É claro que a saúde coerativa é importante, fundamental, mas o foco principal de um Estado que quer se desenvolver tem que estar, no meu entendimento, na área da prevenção. Após a abertura da conferência, os delegados foram divididos em grupos de trabalho e puderam debater e aprimorar a redação das propostas que foram classificadas em quatro sub-eixos. São eles, o lugar da vigilância em saúde no SUS, responsabilidades do Estado e dos governos com a vigilância em saúde, saberes, práticas, processos de trabalho e tecnologias em saúde e, por fim, vigilância em saúde participativa e democrática para o enfrentamento das iniquidades sociais em saúde. É altamente desafiador porque aqui é o momento onde se resume todas as propostas que vieram de todo o interior do Estado através das conferências macro-regionais e a nossa responsabilidade é muito grande para que essas propostas não sejam desvirtuadas e, sim, aprimoradas. Eu já participei, então, na conferência em Chapecó e aí a gente foi escolhida para estar participando hoje aqui em Florianópolis. Então, a partir de lá, você fez as propostas e aqui você vai estar defendendo essas propostas. Na manhã seguinte, o último dia da conferência, plenária final. Hora de finalmente votar e aprovar as propostas que vão representar o Estado de Santa Catarina na etapa nacional. Um trabalho desafiador em que os delegados partiram de 178 propostas para chegarem a 12, como estabelece o regimento da conferência. A minha expectativa diante do que foi votado aqui e que eu acho que vai ter mais força durante a nacional é essa integração entre a prática da vigilância em saúde e a prática das outras redes. E também até um repensar as práticas dessa questão da vigilância é muito um estigma de policialesco, de fiscalização. Eu acho que esse repensar, essa integração mais humana, mais de educação crítica, eu acho que isso vai ter um peso forte na nacional. Tem propostas de todas as áreas, mas todas muito focadas na melhoria da qualidade de vida do cidadão. A gente segue falando sobre controle social. O Conselho Nacional de Saúde realizou nos dias 14 e 15 de setembro mais uma reunião ordinária, a de número 297. Entre os assuntos da pauta, a revisão da Política Nacional de Atenção Básica e a possibilidade de alteração da Política Nacional de Saúde Mental. No ano em que a luta antimanicomial completa três décadas, o Conselho Nacional de Saúde aprovou uma resolução que reforça o posicionamento do Pleno em defesa da Política Nacional de Saúde Mental. Os conselheiros estão preocupados com a possibilidade de revisão dessa política, já que o Ministério da Saúde já manifestou a intenção de alterá-la. A pasta entende que alguns ajustes são necessários para uma melhor execução da política. Um discurso de economicidade, um discurso de que existe superlotação nos hospitais psiquiátricos, não pode ser uma justificativa para o aumento de leitos em hospitais psiquiátricos, enquanto nós já temos garantido que essa internação possa ser feita em leitos em hospitais gerais. O que nós tememos é que ajustes são esses, esses ajustes podem trazer retrocessos, porque há controvérsias de como está sendo feita essa avaliação e nós, enquanto controle social, gostaríamos de fazer parte desse processo avaliativo. A revisão de uma outra política, a de atenção básica, voltou à pauta da reunião. Dessa vez, o debate gerou em torno dos impactos orçamentários que serão gerados com a alteração da PNAB. Por enquanto, os conselheiros ainda não tiveram acesso à minuta da política pactuada pela Comissão Intergestores Tripartite. Também não houve publicações no Diário Oficial da União. Nós estamos solicitando que, já pactuada, mesmo não atendendo essa solicitação do CNS, a CIT pactuou dia 31 de agosto, mesmo pactuada, que não publique. E, logicamente, a gente solicita esse bom senso, esse discernimento do segmento gestor, que nós possamos voltar a discutir em breve, como pauta permanente cada vez maior, aqui, junto ao pleno do CNS, a discussão da PNAB. Na reunião, os conselheiros também discutiram os possíveis desdobramentos da liminar deferida pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que suspendeu os efeitos de dois artigos da Emenda Constitucional 86. Artigos que, na prática, representam retrocessos para o financiamento do SUS. A expectativa do Conselho é de que a decisão de Lewandowski seja acompanhada pelos outros ministros da Corte. A gente aprovou uma moção de apoio ao voto do ministro Lewandowski. Aprovamos também uma recomendação ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Saúde, que repõe os recursos que deveriam ter sido aplicados em 2016 e não foram em função da Emenda Constitucional 86. E a nossa expectativa é que seja confirmado o voto do ministro de que garantias fundamentais que estão na Constituição não podem sofrer retrocesso, que isso é causa pétrea da Constituição. Então, no meio da escuridão que nós estamos vivendo, o voto do ministro Lewandowski quer luz para nós. A reunião também foi marcada pela aprovação de uma minuta, que traz sugestões de melhorias para as diretrizes curriculares dos cursos de fisioterapia. O documento aprovado reforça a importância da formação presencial. Para a formação em saúde, ela precisa se dar de maneira presencial. Ninguém da população, nenhum dos nossos pacientes, nenhum dos usuários, eles gostariam de ser atendidos por um profissional que não teve uma formação ali, lado a lado, com a demanda em saúde que a população traz. Então, reforçar isso aqui de novo é um passo importante, porque a gente quer um profissional de saúde que foi formado atendendo, cuidando, tocando do lado da população. Trazer essas discussões para cá significa dizer que a gente está valorizando a formação para o sistema único de saúde e para a necessidade de saúde das pessoas. E a fisioterapia precisa estar para a sociedade de forma integral, universal, porque a sociedade precisa do nosso fazer. A pauta agora é a imunização. O Ministério da Saúde realizou uma campanha nacional de multivacinação e milhões de crianças, adolescentes e inclusive adultos tiveram a chance de atualizar a caderneta. A campanha mobilizou 36 mil postos de vacinação e 350 mil profissionais de saúde. Todos os anos, a Fundação Oswaldo Cruz se transforma em um dos maiores postos de vacinação do país, num evento que já virou tradição, o Fiocruz para você. Na 24ª edição do Fiocruz para você, a família inteira pode aproveitar para atualizar a caderneta de vacinação. Não só crianças e adolescentes como de costume, mas pela primeira vez, os adultos também. Muitas vezes ele não se lembra, ele não tem domínio sobre o que ele já tomou, sobre o que ele está precisando, sobre o que está atrasado. Muitas vezes não tem o documento, a caderneta de vacinação do adulto. Não é um documento obrigatório dentro da bolsa dele, da mochila. Então, a gente precisa estar intensificando isso em relação aos adultos. Ao todo, 13 vacinas foram disponibilizadas para o público infantil, 7 para o público jovem e 6 para os adultos. A Maíra aproveitou para dar início ao esquema da vacina contra o HPV. Estou muito satisfeita e na próxima acompanha eu já estou aqui de novo. Meu pai foi chamado por um amigo dele, aí ele me chamou para vir. E eu, sinceramente, eu tenho que tomar um monte de vacina, que meu pai esqueceu de me dar. Com certeza, a nossa saída é investir na saúde pública e na prevenção. Por isso, um ato de vacinar é fundamental para a gente retomar esse país a partir da saúde. A meta do Ministério da Saúde era vacinar 47 milhões de pessoas. Mas um dado chama a atenção. De acordo com a pasta, mais da metade desse total já deveria estar com a caderneta de vacinação completa. Por isso, o eslogan escolhido para a campanha deste ano foi Todo mundo unido fica mais protegido. Uma forma de alertar para a importância de manter as coberturas vacinais elevadas, evitando o ressurgimento de doenças que estavam sob controle ou já tinham, inclusive, sido erradicadas. Apesar de, por exemplo, termos erradicado a polimielite, a gente continua fazendo vacinação contra a polimielite porque ela existe em outros países. E o trânsito das pessoas é muito grande, as pessoas se movimentam entre países, viajam. E o não retorno de doenças que estavam absolutamente sob controle. Sarampo, difteria, coqueluche, todas essas vacinas que fazem essa proteção contra essas doenças são muito importantes. Além da vacinação, a 24ª edição do Fiocruz para você foi marcada por atos em defesa da paz e da cidadania. Um dos maiores defensores dessas bandeiras no país foi homenageado. O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Em frente ao castelo, símbolo da instituição, representantes do poder público e de movimentos sociais destacaram a importância da garantia dos direitos sociais para o combate à violência. Então nós estamos voltando a essa defesa da cidadania, que é um tema constante e que é o tema da violência hoje visto em todo o mundo como um importantíssimo problema de saúde pública. O programa de hoje termina aqui. Na próxima edição, você já sabe, a gente volta com outros assuntos que estão em pauta na saúde. Até lá. A gente volta com outros assuntos que estão em pauta na saúde.